Se um dia tu me largasse e fosse se casar com outro, eu ia lá pra porta da igreja, só gritar assim, ó, bem alto, eu ia gritar Já comi aí, viu? Já comi, já comi É? É Eu ia fazer isso? É Eu não acredito que o homem ia fazer Ele ia fazer o que? Ele ia gritar, do outro lado, né, do meu lado, no caso, ele ia gritar Se tivesse comido direito, eu não tava aqui, né? Aí, não comeu direito, outro vem e porra, hein? Tu não sabe brincar, não sabia? Não, tu tá brincando, né? Tu tá brincando Tu ia fazer um charmezinho desse, enfrenta a igreja, se amostrando, achando que come direito Tu ia levar as coisas tudo pro outro lado, agora eu prestei a atenção E tu? E tu leva pra que lado, então? Eu não sei o que passa pra tua cabeça Eu ia chegar lá gritando que já comeu, já comeu, já comeu Se amostrando pra me envergonhar, né? Aí era bom que ele gritava, ele não, eu também ia gritar Eu ia gritar, se tivesse comido direito, eu não tinha sentado em outro Tá aí vendo como tu é? Tô vendo, todo mundo tá vendo, né? Que eu tô falando a verdade A pessoa chega brincando uma coisa contigo, tu leva as coisas tudo pro outro lado Tu leva pro lado pessoal, tá aí vendo? Então me avisa, quando for brincadeira Porque daí eu não brinco também, né? Não, mano, não quero brincar com você mais, né? Porque quando for brincadeira, eu brinco Aí eu não sabia que era brincadeira, eu falei a verdade Se tivesse comido direito Então eu vou começar a fazer um pouquinho Então eu vou abrir